Música Aconteceu na noite da última quarta-feira, 23 de maio, a primeira edição brasileira da AMTV Miao. Música A premiação foi dividida em 28 categorias, e teve a apresentação de Whindersson Nunes. Música No entanto, o que realmente chamou a atenção, foi quando Felipe Neto subiu ao palco, recebendo vaias da plateia. Música Na ocasião, o youtuber recebeu o maior prêmio da noite, o D.I.C.O.N.Miao. O público, no entanto, parece não ter gostado. É, em seguida, vaiou o rapaz, deixando-o sem graça. Música Apesar disso, mesmo em meio ao barulho, ele finalizou seu discurso de agradecimento. Música Para o portal UOL, Felipe, um dos maiores youtubers do Brasil, contou que Anitta ficou triste com aquela situação. Música Um grupo de pessoas, vaiou quando fui receber o principal prêmio, o de ícone. Isso é absolutamente normal. A plateia do evento, era composta especialmente pelos fã-clubes dos artistas musicais, principalmente da Anitta, que a MNH é amiga, e ficou super triste com a postura dessa parte da galera. Eu entendo as baias, foi a primeira vez, que um youtuber tirou um prêmio de astros da música, e até do futebol, e eu entendo perfeitamente o quanto isso pode incomodar, contou. Música Ele acrescentou dois pontos ontem, foi um prêmio de voto popular, onde os fandoms se dedicaram por meses a fio votando, organizando mutirões, virando noites e dando o máximo, para ver seus ídolos que ganharem. Música O que ninguém imaginava. Contudo, é que um S.I.M.P.L.E.S. youtuber venceria como ícone do ano na principal categoria da noite, quando tantos ícones gigantescos do Brasil disputavam, como Anitta, Pablo Vittar, Kevin e Neymar. Música Foi realmente uma honra gigantesca, algo que ficará marcado para sempre na minha vida. Música Aspas fechadas Música Música